E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é Lex Dex Mecânico, depois da vinheta eu vou mostrar pra vocês que o Rantec realmente presta Que esse Rantec realmente é eficiente, tá pessoal? Depois da vinheta, não saia daí E aí pessoal, aí aqui ó, tô aqui pra mostrar pra vocês, tá vendo? As configurações aí, tá vendo? Ó, todas as configurações, certo? Tudo bacaninha Aqui é o seguinte, ó, no canal 3, né, vai estar o transdutor de vácuo Transdutor de vácuo, pessoal, tá ligado aqui, ó, no meu Santana, ele tá ligado na tomada de vácuo do regulador de pressão de combustível, certo? É, no meu canal verde, no meu canal verde, tá ligado o transdutor de compressão, tá pessoal? Tá ligado aqui no meu canal verde o transdutor de compressão, certo? Transdutor de compressão tá ligado aqui no meu canal verde, ó ele aí, né, o Volkswagen 2.0 Tá ligado? Eu liguei aqui no cilindro 4, tá? Tá ligado ali na bateria, né? A fiação de alimentação do transdutor de compressão, certo? Agora o que eu quero mostrar pra vocês aí mais, pessoal, é aqui, ó, no canal 1 No canal 1, tá ligado o bico injetor, tá pessoal? Tá ligado? O bico injetor Porque eu quero fazer esse vídeo pra vocês, tá? Eu quero mostrar pra vocês que o Hantec presta, tá pessoal? Outros osciloscópios que tem aí no mercado, se você fazer isso, você vai queimar o seu aparelho, tá? Não faça isso, nem mesmo com o seu Hantec, pra você não correr o risco de queimar o seu aparelho E depois aí ficar falando aí que foi minha culpa, tá? Então assim, eu faço com o meu, tá? Eu faço com o meu, por quê? Porque no começo eu fiz muito isso, né? E o meu osciloscópio resistiu, ele não queimou Tá aqui ele ligado, aqui é o canal 1, aqui é o canal 3 e aqui é o canal 4, né? No canal 1 aqui, ó, é que tá ligado o bico injetor E o bico injetor tá ligado sem atenuador, tá vendo? Eu vou seguir o fio aqui, ó, ó, tô seguindo aqui o fio Tá ligado sem atenuador nenhum, ó, ó Tá ligado direto aqui, ó, tá vendo? Bateria, aqui vai lá pra bateria Tá vendo? Naquela garrinha ali, tá vendo? E nesse outro aqui, ó, tá ligado aqui no bico injetor do cilindro 1, tá vendo? Tá ligado ali, ó, direto ali dentro, ó Vocês vão ver o sinal na tela aí, vou ligar aqui pra vocês verem, ó Ó lá, ó Tá lá espetado no bico injetor do cilindro 1 Beleza? Então assim, agora eu vou dar a partida no carro E já volto aqui pra mostrar o gráfico pra vocês aí, tá? Aqui, pessoal, ó Tá os gráficos aí, tá vendo? Tá os gráficos aí, ó Tá vendo, ó Canal verde aqui, ó, transitor de compressão Né? É... Deixa eu ver se eu trigo mais a imagem aqui Bom, eu não vou ficar trigando aqui, pessoal Pra não estar mostrando pra vocês aí, né? É... Porque assim O intuito do vídeo é mais mostrar pra vocês Que o Rantec presta Ó, o carro tá aqui funcionando, ó O carro tá aqui funcionando O bico injetor continua ligado ali, ó Bico injetor ligado Cabo direto, ó Ó Eu tinha falado pra vocês, pessoal, ó Carro ligado direto aí Tá? Carro ligado direto Cabo ligado direto, né? Aqui, ó Sem atenuador nenhum E tá aí, ó Primário de bico, tá vendo? Primário de bico Tá, pessoal? É... Vamos ver aqui, ó Cursor Tipo Horizontal Né? Vamos ver aqui Vamos ver aqui Vamos ver aqui Aqui, pessoal Ele suporta Eu já medi de vários carros Gol Paraty É... Siena Tá, pessoal? Vários carros já medi Primário de bico injetor Primário de bobina Tudo sem atenuador aí, ó E o Rantec aguentou Entendeu? Hoje Eu tô fazendo isso aqui Sendo bem sincero Eu tô fazendo com medo De queimar o aparelho, tá? Eu tô fazendo com medo De queimar o aparelho Mas todos que eu fiz O osciloscópio tá aqui Funcionando perfeito Se você fazer isso aí Com outro equipamento aí, tá? Com... Com... Um... 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 Outros equipamentos aí Eles podem não aguentar, tá, pessoal? Porque a lei é Não vai aguentar, tá? E aqui, ó Você vê aí, ó Que tá funcionando perfeitamente Tranquilo aí, tá? Então é isso aí Um forte abraço Quem gostou deixa o like Curte o canal aí E meu muito obrigado a todos Pessoal Essa ferramenta aqui Ela é chinesa Mas ela é melhor Do que muitas ferramentas brasileiras No mercado, tá? Essa ferramenta aqui, ó Eu posso garantir, tá? O Rantec 674BE Que é o que eu uso É um puta de um aparelho É um aparelho top, tá? Aparelho que resiste até A alta tensão aí, tá bom? Forte abraço a todos